O que que eu tô feliz, gente? Vocês não têm noção. Porque eu tô com ele, que eu sou fã e que me recebeu na sua casa, Walter Casagrande. E pra começar, casão, quero saber se você tá preparado pra responder aqui as buscas e as perguntas mais feitas com o seu nome na internet. Assim, fica um pouco tenso. Como que falam de mim na internet. Então vamos lá pro primeiro. O que aconteceu com Casagrande? A pesquisa mais feita na internet, casão. Cara, o que aconteceu comigo? Eu joguei futebol no Corinthians, fui pra Europa, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, voltei para o Flamengo e tal, parei de jogar. Fui pra Globo, fui pra ESPN. Lá na frente eu tive problemas com drogas. Eu fiquei um ano internado, sumido mesmo. As pessoas não sabiam onde eu estava. Aí eu voltei a fazer os jogos, né? Continuei, saí da Globo, fui pro UOL, foi ali e tal. Então, o que aconteceu comigo? Assim, eu acho que foi isso. Foi uma história de futebol, sabe? De vida. Eu nunca separei a minha vida de adolescente e de aventureiro e de roqueiro da minha vida de jogador de futebol, nem de comentarista de Globo, nem de nada. Não aconteceu nada mais do que isso. Eu queria te perguntar se você puder escolher o momento mais marcante pra você nesses 25 anos de Globo. Você consegue falar pra gente? Eu escolho Corinthians e Chelsea. Eu sabia! Com certeza, pra você estar lá naquele momento, ver tudo de pertinho. Nossa, invasão no aeroporto, tudo aquilo. Invasão no mundo. No mundo, né? Cara, fiz escala em Doha, só tinha corintiano lá. Nossa, que da hora, Cadu. Eu decidi, não é possível, sabia. Tudo corintiano, mas tudo quanto é lá. Que legal, então tá respondido, muito bom. Vamos pra próxima agora. Casa Grande, vamos ver o que pesquisam muito. Casa Grande, Neymar. Casa Grande, Neymar. Muito pesquisado também. Então, exatamente. Aqui, com o Neymar, criaram uma narrativa que não é totalmente verdade, né? As pessoas acham que eu só critiquei o Neymar, eu só persigo o Neymar. Quando eu falo do Neymar, é só crítica. E isso não é verdade. Eu comentei jogos do Neymar, ele barbarizando no Santos, ele chegando na seleção brasileira, jogava pra cacete. Ele era, assim, acima, mas muito acima da média de tudo que acontecia no futebol mundial naquele momento. Eu fiquei fã do Neymar nessa primeira fase dele, porque eu gosto do futebol arte. Eu sou daquela geração. Eu vi a seleção de 82 jogar. Joguei com os caras da seleção de 82. Eu vi dentro do campo que era o futebol arte. Em 2017, um ano antes da Copa, eu fiz o seguinte comentário no programa Redação de Manhã. O Neymar é um cara mimado. É, e isso pegou mal, mas eu nem acho que é uma ofensa. Não, cara, mas não é ofensa. Então, aí, na época, explodiu. Ah, o que é isso? Não sei o que, não sei o que. Só que as pessoas, talvez, não saibam o significado verdadeiro da palavra mimado. E demonstrou isso na Copa de 18. Que a minha expectativa era, pô, o Brasil vai arrebentar. É a Copa do Neymar, em 2018. E ele se preocupou e ficasse jogando no chão. Tanto que ele virou meme no mundo todo e não estou inventando. Então, criaram uma narrativa falsa. Eu acho que o Neymar foi um desperdício. Isso eu declaro claramente. Não dá mais para ser melhor do mundo hoje. Não dá para ser melhor do mundo hoje. Poderia ter sido se ele não saísse do Barcelona e conhecia o PSG. Para mim, na época que ele saiu, eu falei que era um erro, que o PSG é uma equipe que não tem peso na Europa. Essa é uma brincadeirinha, tá? Tá. Casa Grande ou Preto Casa Grande? Puta, cara, eu vi o Preto Casa Grande começar, né? Fiz vários jogos dele. Eu achava ele um ótimo jogador. Eu era centroavante, eu podia jogar com o Preto Casa Grande. Seria Casa Grande e Casa Grande. Exatamente, imagine. Ele com a 8, com a 10 e eu com a 9. Funcionava tudo bem. A Casa Grande ou Eloy Casa Grande? Caraca, meu. Eloy Casa Grande. Porque ele é o baterista do Slipknot. É. Era do Sepultura. Fiquei super, assim, surpreso quando eu vi que ele tinha saído do Sepultura e tinha indo para o Slipknot. Eu não sabia que ia para o Slipknot, me surpreendeu. Eu achei do cacete. Eu falei, caramba. É, muito foda. É assim, eu vi como tipo uma contratação, sabe? Ele jogava no Flamengo e foi para o Manchester City. Uma banda não é pior que a outra, não. Ele tem uma história, ou pouco, uma história pequena, não tão longa, mas tem uma história na Sepultura e foi fazer a história no Slipknot. Casa Grande ou Os Casagrandes? Tem um desenho animado. Eu sei, eu sei. Eu já vi, eu já vi. E aí, quem você prevê? Eles. Eles? Ficou muito bonitinho isso aqui, ó. É, eles. Agora, Casa Grande ou Olha Só, Casa Grande Sem Zala, que é um livro. Bem legal, um livro bem polêmico, né? Cara, não dá para competir com a cultura, com a literatura, sabe? Gostei da resposta. A gente não é, assim, eu fui um jogador de futebol, sou um cara que ama a cultura, amo a cultura, mas eu não tenho como competir com cultura, ninguém compete com cultura. Olha, você é bom nas respostas, hein? Próximo agora, Casa Grande ou Casa Grande Resort Hotel, que fica lá no Guarujá? Eu. Ah, eu também sou mais. E agora, para encerrar, Casa Grande ou uma Casa Grande? Eu faço mais coisas que uma Casa Grande. Com certeza. Essa Casa Grande vai ficar parada lá, e se ninguém pôr ela para dentro, ninguém vai, não vai ter agitação, não vai ter vida. Terceira coisa que mais pesquisam com o seu nome. Quais times Casa Grande jogou? Então, vamos lá. A gente consegue fazer uma... Sim, faço. Vamos ver. Eu comecei, eu cheguei no Corinthians com 10 anos de idade. E aí, teve uma briga num jogo em São Paulo, do Juvenil B. Foram expus seis jogadores e um centroavante lá. E eu jogava de volante. Aí, o treinador, que era o mesmo, de todas as categorias, me chamou e falou assim, Baltinho, você pode quebrar um galho para mim? Você joga domingo de centroavante? Porque aconteceu isso. Eu falei, tá bom, vou jogar, beleza. Quebrar um galho. É. E fui jogar preliminar de Corinthians e Paulista, Légio de Aip. Foi 5x1, 5x2, eu fiz três gols. Em 81, eu fui emprestado para Caldense, porque eu briguei com o Oswaldo Brandão. Eu tinha 17 anos. Voltei para o Corinthians, então eu joguei Corinthians, 82 inteiro, 83, fomos bicampeões, metade de 84. Aí, eu fui para o São Paulo. Fiquei seis meses, porque eu fui emprestado e o Corinthians não estipulou o valor. Eu, seleção brasileira, Copa do Mundo, eu fui para o Porto. Mas daí, eu fui para o Ascoli, que era uma equipe pequena na Itália, centro-sul da Itália. Por quê? O futebol italiano era o melhor futebol do planeta nos anos 80, anos 90, até como nos anos 2000. Aí, eu fiquei no Ascoli por quatro anos. Nossa, para você, deve ter sido bem legal também, né? Pô, maravilhoso. Uma cultura completamente diferente. Você falava italiana lá ou não? Não, aprendi lá a falar italiana. Mas assim, chegou o ano que eu cheguei, a temporada que eu cheguei, chegou eu, Careca, Gullit, Van Basten, Vuller. Olha isso. Chegou, assim, uma nata de jogadores, sabe? Então, para mim, foi maravilhoso. Depois, eu fui para o Torino, fui campeão da Copa Itália para o Torino, vice-campeão da UEFA, pegamos um terceiro lugar. Depois do Torino, eu vim para o Flamengo. Voltei para o Corinthians em 94, mas aí eu já voltei com o meu joelho destruído, né? Profissionalmente, Caldense, Corinthians, São Paulo, Corinthians, Porto, Ascoli, Torino, Flamengo, Corinthians. Então, tudo começou no Corinthians e foi terminado lá no Corinthians. Que legal, Cazão. Nossa, muito bom. Vamos para a próxima agora. Casa Grande e Sócrates são irmãos? Não, isso aí eu passo diversas vezes por isso. Um lance incrível que eu não entendo, quando a pessoa me pergunta, eu falo assim, não, se a pessoa não sabe que o Magrão morreu, que o irmão dele é o Raí, né? É, exato. Aí eu falo, ah, tá, eu disfarço um pouquinho, eu não sei o que responder. Quando a pessoa, eu não quero chegar para a pessoa, ah, você está enganado. Mas assim, o lance é, eu e o Magrão fomos muito próximos, dentro do campo, encaixou, fora do campo. Mas principalmente fora, né? Eu acho que assim, a parceria que vocês tinham ali. Então, fora, de amizade, de troca de ideia, de luta pela democracia. Tudo. Direta já. Fazemos tudo junto, sabe? Aquilo ficou marcado tanto que até hoje é Sócrates e Casa Grande, né? Essa aqui, Casa Grande, foi muito pesquisado, Casa Grande Neto. E por quê? Então, aí o que a gente fez? A gente foi lá no YouTube, digitou lá, porque eu falei, o que aconteceu, gente? Eu não estou sabendo, mas estava lá na pesquisa. Aí tinha um vídeo lá, falando de umas opiniões suas, aí depois o Neto falando. Mas assim, parece que foi completamente montado ali. O lance, assim... Aí eu falei, não deve ser nada. Vamos responder agora para a galera que não tem nada. Então, eu vou explicar o que é Casa Grande Neto. O Neto, ele tem um temperamento diferente. Então, se eu dou uma opinião, ou qualquer outra pessoa dá uma opinião que ele pensa diferente, ele fala da opinião que a gente deu, né? Pô, o que é isso? Eu não concordo com aquilo, lá, 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 lá. E depois ele dá dele. Eu, simplesmente, não falo nada. Se eu não penso igual a pessoa, beleza. É, você dá a sua opinião e acabou. Mas eu fui no programa dele há pouco tempo atrás, né? Não tem nada, gente. E agora, Cazão, eu quero... Discos, exatamente. São quatro que eu separei, tá? Tá bom, porque eu quero saber os discos mais incríveis e o que o Cazão mais gosta. Não sei se, necessariamente, é o seu top 4, mas são quatro discos que você ama. Então, vou começar com o de 71, Led Zeppelin. Ah, maravilhoso. Certo? Led Zeppelin 4, que tem grandes clássicos aqui. Inclusive, esse veio especial, é Star Way to Hema, tá marcado. Ah, é a música mais linda do mundo. E eu ganhei de uma namorada, se não mostrar a cartinha aqui, não vou mostrar a cartinha. Ah, que legal. Você tá guarda, gostei. Olha só. Esse aqui é outro maravilhoso, uma banda que eu adoro, Jet PropTal, que é a Kalang. Um clássico do rock'n'roll. Esse disco, além de ser maravilhoso, essa música está entre as primeiras na minha lista dos grandes rocs da história. Você jura, Cazão? Juro. Esse aqui é o Cream, né? Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker, rock psicodélico, rock blues, blues rock, rock. E é uma banda que eu sou apaixonado, só a capa do disco já mostra o que tem lá dentro. Uma das bandas mais históricas do rock em todos os tempos, que durou muito pouco tempo por causa da genialidade. É, principalmente Jack Bruce e Eric Clapton, que eram guitarrista e baixista, os dois vocal, vocal, né? Então a banda não durou muito, mas é fora do comum. E agora, assim... Agora, pra fechar... É a maior de todas que eu tenho, sempre fui apaixonado por a Janis Joplin. Ah, é verdade. Tudo que eu ganhava quando eu era garoto era a camisa Janis Joplin, disco. Desde novinha, você já gostava. Desde novinha. Eu ouvi a Janis Joplin pra primeira vez, eu tinha uns sete, oito anos de idade e pirei completamente. E eu não tinha a imagem dela. Vou contar uma coisa que é muito louca. Eu ouvi a primeira vez a Janis Joplin, eu tinha uns oito anos de idade. E quando eu ouvi, eu fiquei assim... Mexeu comigo. E ela cantava, e eu ouvia, e eu ouvia ela. Eu via a Janis Joplin. Mas eu nunca tinha visto a imagem dela. Mas eu tinha a imagem dela na minha cabeça. Eu via, eu via. E quando eu via a Janis Joplin, ela era a imagem que eu tinha feito na minha cabeça. Você tá brincando. Foi uma coisa incrível, uma coisa muito louca. Então, eu tenho vários discos dela, tenho DVDs. Quando eu falo de Janis Joplin, você coloca assim... Eu tô falando da Janis Joplin, eu tô falando da Elis Regina. Eu tô falando da Rita Lee. Rita Lee, você ama também. Eu tô falando dessas grandes mulheres do rock and roll. A Janis Joplin representa essas mulheres. Que legal, Cazão. Como a Rita representa as mulheres. Muito, nossa. É minha ídola. Tem até um quadrinho dela na minha casa. Cazão, você queria falar alguma coisa que eu não te perguntei? Ou você acha que a gente passou por tudo? Eu acho que foi tudo legal. Pra encerrar, né? Eu queria cantar um trechinho de uma música do Metallica. Ah, queita. Que eu preparei pra você. Ah, é mesmo? É. Então vai lá. Mas assim, eu não sou cantora, tá? É só o comecinho pra, sei lá, pra fechar. So close, no matter how far, could be much more from the heart, forever trust who we are, and nothing else matters. Maravilhoso. Adoro essa música, Cazão. Você gosta? Eu escolhi essa porque eu imaginei que você ia gostar. Sim, eu acho incrível. Não tem as negras. Essa música, ela entra... É um hino. Eu não sou um fã do Metallica. Mas essa música entra nas grandes músicas do rock and roll em todos os tempos. Com certeza. Gostou, então? Amei, amei. Boa, gostei. Amei você cantando também, né? Ah, tá bom. Não tá tão ruim, né? Eu amei o pacote. Muito obrigada, viu? Você é demais. Nossa, foi um prazerzaço. E tá convidado já pra uma parte 2, tá bom? Daqui a um tempo. Sim. Então é isso, gente. Muito obrigada. Valeu demais. Tamo junto. Esse foi o Digamá de hoje. Até a próxima. Falou!